Salve galera ligada no Chagas Channel Estamos na área para mais um vídeo para vocês, é isso mesmo Hoje eu estou na área, porque hoje eu vou fazer vídeo sozinho Bom galera, a Lilia está de folga Falei errado Bom galera, hoje eu estou de folga e a Lilia está trabalhando Então eu tenho uns bagulho para fazer Então eu vou mostrar um pouco do dia, né Que eu faço sozinho, né Porque a mulher está trabalhando, então a gente tem que fazer as coisas na casa, né É claro É isso, venham comigo e vejam como um homem se vira sozinho em casa, moleque É isso aí, mano, estou pronto já Vou ir fazer compra Galera, olha só, mano, essa semana eu fui levar o Tob Para fazer os exames e tudo mais Bom, como ia ficar muito caro os exames Ficou caro, né Os remédios e tudo mais O veterinário fez um bagulho que eu achei Um tanto quanto, é Curioso, difícil de se ver, né Ele viu que eu ia gastar bastante E ele também viu lá na minha ficha, né Pelo meu Zyga Que fazia pouco tempo que eu tinha chegado no Japão Aí ele falou que ia dar umas amostras, né Umas rações Que eles geralmente dão uns pacotinhos de amostras assim Vá, tudo bem Só que a hora que eu vi o funcionário trazendo, mano Eu desacreditei, velho Eu vou mostrar para vocês Quanto eles trouxeram para me dar, velho Vou mostrar para vocês agora Mano, olha quanta ração, velho Olha quantas amostras eles deram para o Tob E outra, tudo de marca A ração da Royal Canaan Cada um vem em 10 aqui, ó Quantas caixas tem aqui, ó Ainda tem uma caixa grandona por baixo aqui Ele gostou bastante do Tob pelo jeito Até o Tob recebe os recebidos dele e eu nada Só ele e a Lilian que ganha as coisas aqui em casa Eu não ganho nada, eu só ganho é fundo Você é louco, hein, Tobinho É, Tobinho está garantido nas ações, hein Tudo da Royal os bagulhos Caramba Mano, eu ia saindo de casa agora Eu ouvi o barulho na caixinha do correio ali Vi que deixaram uma parada Olha só Pacotinho com algumas máscaras É, pelo jeito é umas máscaras de pano Prefeitura que mandou, mano Eu achei interessante esse ato, né Nessa escassez que está tendo e tudo mais Eles estão enviando para a gente Bom, galera, então é isso Eu estou indo lá no mercado Ficou lá fazer umas comprinhas Mostrar para vocês Então hoje o dia está meio fechado Choveu a noite inteira E a nave do pai está como? As pessoas não sabem Mas eu acabei trocando de carro já Bom, mano, eu troquei de carro por quê? É, o outro carro que eu tinha pego Logo que eu achei que a gente chegou no Japão Estava com um pouco Shaken, né Que é aquele seguro obrigatório Para o carro poder circular pelo Japão E você tem que renovar esse seguro a cada dois anos, né Então, como estava vencendo E o carro que eu peguei já estava bastante rodado Não ia compensar para mim Vou ficar bastante tempo aqui no Japão Fazer o Shaken e continuar rodando com o carro Então o que eu fiz? Eu peguei um carro um pouco mais novo Um carro com placa branca agora Outro com placa amarela É, eu peguei o Fit, né Que todo mundo conhece Confortável pra caramba E eu gostei do modelo desse carro Está todo equipado Com uma roda bacana Está com escapamento esportivo Está com mola esportiva O carro está filé É isso Acabou compensando mais eu pegar o carro Do que fazer o seguro do outro, né Ah, o Shaken, mano Não é um seguro Mas ele é tipo uma permissão Para você poder rodar com o veículo no Japão, entendeu Não sei ao certo explicar, velho Mas é mais ou menos isso Você tem que fazer essa parada a cada dois anos Bom, então vamos nessa Partiu, moleque Bora fazer compra, mano Bom, mano Eu vou colar lá em If Está uma meia hora mais ou menos de casa Ah, Rodrigo Mas por que você vai lá na puta que pariu Você compra? Não tem mercado na sua cidade? Você tem, mano Mas a fita é que... Lá tem o Trial, né É... Para quem não conhece Trial A gente já fez alguns vídeos lá Eu prefiro o Trial Eu acho que sai mais barato até eu ir até lá Do que fazer compra no mercado aqui Porque geralmente os mercados aqui Não tem muita coisa E agora eu vou entrar no túnel Vai ficar tudo escuro aqui Aproveitar para abastecer o carro aqui, ó Aqui você chega, você mesmo se serve no bagulho, ó Gasolina comum Aqui vai a nota e aqui as moedas 10.000 ienes daria 82 litros Mas não é tudo isso que eu vou pôr, né Então... Vou só encher o tanque aqui Ó, o de cima é o valor E o de baixo é quantos litros, né 3.320 27 litros Aí aqui pega o troco, ó Caiu as moedas aqui Está picando E ele saiu aqui de volta É isso Tendo bem, bem Mas será que não me convém Eu com vinte e dois Com uma vinte e dois Não corri de com quem, com quem Aô, modão Tava dando porrada Eu imporei Pra voltar Tem uma abobrinha pra lhe fazer com carne moída pra nós Tomatinho, será? Meu molhinho pra salada Que eu só consigo comer salada com molho, velho Se for temperar com sal, limão Essas coisinhas Eu não consigo comer salada, não Só consigo se for com molho, velho A parte que a criançada adora Salgadinho Vou comprar um salgadinho pra nega, velho Doritinho, né Lilian gosta da pipoca também Mas não é dessa Pra marca e tal Vou levar também, viu Chocolates Essa variedade é muito grande, velho Aqui é a parte dos sucos Eu e a Lilian, a gente é viciado nesse chá aqui, ó Com limão Comendo essa aí Largo o carrinho no meio do caminho Pegar nos ovos, né? É bicha Essa é a parte das carnes, ó Eu vou nesses bifão aqui, ó Bem suculento, macia, carne Ó, tem um aqui, ó Esse aqui tá da hora, hein, velho Sempre pego esse daqui também, ó Ando os bifes Filézinho de frango já Carne moída Tem assim Bandejona Tem assim Pequenininha também Top Essa linguiçinha aqui é top Tem que levar também Nunca pode faltar isso daí, velho Linguiça não pode faltar Hum, safadinho Bacon Bacon, 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 bacon Cadê o bacon, cadê o bacon Cadê o bacon Ah, esse aqui A Lilian sempre compra desse pãozinho aqui com manteiga, ó Mas hoje eu não vou levar Porque ela comprou um monte de cereal no cústico E ela é assim Um tempo ela passa fitness Um tempo ela passa comendo pão Comendo um monte de doce Eita Tá meio vazia as coisas aqui hoje Vixe, hoje nem tem a pasta que a gente usa Vixe, eu nunca usei essas outras Vou levar um desse e um desse Vou levar um Listerinezinho também Deixar a boca daquele jeito, né Que acorda com a boca Ave Maria Mano, eu não sei vocês homens que costumam fazer compra sozinho Quando eu venho com a Lilian no mercado A gente demora demais pra fazer compra Demais Porque ela olha muitas coisas Para pra olhar as coisas toda hora Enquanto eu é É papum Eu vou, compro e já saio fora Só que quando eu venho sozinho tem um problema Muitas vezes eu esqueço de comprar muita coisa Muita coisa Esse é um problema que eu tenho As vezes é mais vantajoso demorar pra caramba Fazer compra E não precisar ir comprar em outro mercado Que eu esqueci de comprar aqui, né Já faz tudo de uma vez Por um lado é bom Fazer uma negra velha Mas por outro lado Eu não gosto de demorar no mercado A máscara não para Olha o tamanho da napa do menino Não para, velho Quando eu tô sozinho Eu acabo esquecendo, velho Muitas vezes eu esqueço Vocês também tem esse problema, mano? Vocês que cola fazer compra sozinho? Deixa aí nos comentários aí Se vocês são igual eu Porque eu sou Esqueci demais Pra mim eu já terminei a compra Mas eu tô com o sentimento Que eu esqueci de comprar alguma coisa, velho Puta merda O que que eu tô esquecendo, velho? Lembrei, mano A Lilia me deu uma missão Pra comprar algodão pra ela Só que eu nunca acho Bendito algodão aqui no mercado, velho Só saio desse mercado Quando eu achar algodão, velho É, já rodei esse mercado aqui Atrás da Bendito algodão Não achei não, velho Depois vai dar um jeito De achar esse algodão seu aí, mano Vou ficar devendo nessa, hein? Falhei na missão aí do algodão, velho A gente partiu Vou pagar esse bagulho e vou embora Já tô na fila do caixa aqui Passar um álcoolzinho aqui, né? Na mão Tá na câmera, né? Tá com o álcool A compra já tá feita Vou voltar pra casa agora Hum... Vou esperar Dar o horário de buscar a Lilia no serviço Daqui a pouco eu volto aí pra dar tchau Junto com ela Então é isso Agora eu vou pra casa Guardar a compra Agora dá uma geral em casa Que tira E é isso Partiu pra casa Olha quem já tá em casa aí Agora é só falar tchau, mano Tchau, amor Ô cozinha Ah, miserável Tchau, amor O que você quer? Bifão Agora a gente vai jantar Uma comidinha muito saudável Tira Você quer, meu amor? Sim O do Tobi tá aqui, ó Bifinho E assistindo... Que isso, gente? Eita Eita Dexter Bom, gente Ontem eu tava tão cansada que eu nem vim falar tchau pra vocês, né? Mas é isso Vou analisar o vídeo agora Folga Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nem sei o que o Rodrigo fez Ele que foi com vocês dessa vez Então é isso Deixa aquele like maroto aí pra nós Se inscreve no canal se você tá chegando agora E siga-nos nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu E é nóis Cê quer vim falar? Tchau Fui! Só come, né, ô? Só come, né? A gente não comeu em paz?